Fala galera, Rossalplayer aqui trazendo mais um vídeo para vocês e dessa vez estamos aqui em mais um episódio de Vale Encantado e já começamos com uma briga aqui, olha isso, já temos uma briga aqui de Alossauro vs Kentro, é o Kentro né, vamos ver é o Kentrossauro, vamos ver quem é que vai ganhar aqui na batalha, o nosso Alossauro tá com 64% e aqui o nosso Kentro tá com 45% aqui o Alossauro tá se dando melhor né, vamos ver se ele vai dar mais um ataque e eliminar o Kentrossauro e já começamos, é e provavelmente eliminou, nem preciso olhar, vamos ver aqui ele eliminando já, já começamos com uma eliminação aí um carnívoro já comeu ele, ele tava aqui com metade, então realmente de fato ele precisava caçar aí e vocês podem ver que agora a enchente tá um pouco maior, aqui já não tem tanta árvore e aqui também tá um pouquinho menor já aqui no episódio anterior, porque a enchente se expandiu galera, tivemos uns problemas aí, ela aumentou aqui em cima vocês podem ver que já não tem mais nenhum dinossauro e eles estão se localizando mais agora ao sul e também a oeste aqui e um pouco no leste também, vamos já dar uma olhada, alguns dinossauros pelo menos a maioria deles na verdade está aqui no meio, tem até o Netuno aqui que é o nome que vocês deram, olha aquele correndo aqui bonitinho cadê o nosso Death, que é o nosso giganotossauro, tá lá perto do pântano, ok, tá ali um carnotauro correndo e bom galera, já como eu dei índices no episódio anterior que eu iria repor alguns dinossauros, aqui tá tendo uma briga e aqui, ah também, vocês pediram pra colocar o nome de Zeus agora no Netracantossauro vamos ver se eu vou precisar colocar ou ele vai ser eliminado, vamos olhar o Netuno aqui tá feroz galera, ele não quer nem saber, ele tá eliminando um monte de coisa galera vocês viram no episódio anterior que ele já tava eliminando também ele tá meio bravo por causa que a T-Rex foi eliminada né, e a T-Rex e ele tinham mais ou menos um relacionamento vocês sabem, aqui tomou duas mordidas, 27%, provavelmente eles vão se separar agora ou o Espinossauro vai atacar? Não, eles se separaram já vamos nomear então a pedido de vocês o nome aqui do Netracantossauro de Zeus e eu também queria pedir desculpa já que no episódio anterior eu achei que ele tinha eliminado a Echo mas na verdade quem eliminou a Echo foi o Dilophossauro, obrigado por vocês terem falado aí e depois quando eu terminei de gravar eu achei estranho por causa que geralmente os dinossauros de médio porte não atacam dinossauros de pequeno porte então eu já tinha achado estranho também depois que eu tinha finalizado a gravação mas agora aí com a confirmação de vocês, eu também olhei lá pelos 11 minutos do vídeo anterior dá pra ver que é um Dilophossauro que elimina aí na verdade então infelizmente eu acusei aqui, falso, coitado do Netracantossauro, me desculpe agora o nome dele é Zeus, nosso Zeus aí né, e o nosso dente aí também vocês também pediram aí pra eu colocar um Sucumimos chamado de Gavial um nome interessante aí já que ele também é conhecido como Garial que é uma espécie de crocodilo aí que tá ameaçado em extinção e também ele se alimenta principalmente de peixes então é uma coisa bem legal aí já que o Sucumimos de fato é um parente aí do, digamos, do crocodilo né deixa eu só dar uma olhada, aqui tá ele, perfeito vamos então colocar o nome dele de Gavial, vou colocar dois aqui na verdade deixa eu só escolher aqui ó, na verdade é Gavial né Garial é o nome inglês no caso, vou colocar esse gen aqui mesmo vamos colocar um, vamos colocar dois né galera, como sempre a gente colocou dois Beryonics antes, então vamos colocar agora dois Sucumimos vou colocar ele com o gen normal aqui perfeito, pronto, estamos fazendo dois aqui vocês também pediram aí pra eu colocar um Parasauro então vamos repor já aqui o Parasauro vamos colocar o nome dele de Camélia, vou colocar esse gen aqui não tem outro gen aqui, não vamos colocar o gen de Bosque na verdade aí ó, perfeito vou colocar ele aqui e também vamos repor aí o Anquilosauro vamos colocar o nome de Safira e também o nome de Martelo né então Martela, Martela, Martelo, Martela vamos colocar eles aqui então, só deixa eu procurar aqui os Anquilosauros tá lá em cima, perfeito vamos colocar dois Anquilosauros, vamos repor eles aqui e mais um, já era perfeito aí então, repomos os Anquilosauros já que tinham sido extintos mas como eu disse né, no episódio anterior eu já tava dando o índice que eu iria repor né já que a gente teve muitas e muitas extinções e aqui tá tendo mais uma luta, vamos dar uma olhada Death vs Alossauro vamos chegar mais perto aqui pra dar uma olhada eles já se separaram 32, 33 o Death tá sinistro aqui ó tá todo machucado, caraca galera sério, ele tá muito ferido ah, também agora que eu lembrei nesse episódio a gente ia dar um fim ou um início pro nosso T-Rex se a gente ia colocar ou não o pessoal falou muito nos comentários tipo, muito mesmo que eles iriam opa, 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 opa 42 e 42 galera só deixa a gente ver essa batalha antes de eu falar o que que aconteceu o que que eu vou fazer né com o T-Rex vamos olhar aqui tá acirrado galera sério essa batalha tá acirrada mordeu aqui o 26 o outro tá com o 26 também antes né mordeu provavelmente os dois tão com o 26 deixa eu ver 15 e 26 vamos ver gritou e botou pra correr aqui beleza se separaram aqui então o Netuno e o Zeus bom galera só quero pedir desculpa também da minha voz aí que ela tá um pouco rouca vocês podem notar as vezes mas é porque eu tô um pouco doente mas bom seguindo aqui então bom pessoal também agora eu já vou falar o que que eu decidi em relação a nossa T-Rex e vai ser assim o seguinte eu tinha dito que eu não ia repor né mas como eu já tô repondo alguns dinossauros eu não vou colocar pra esse episódio a T-Rex ela vai aparecer em algum episódio aleatório então vocês já fiquem aí aguardando beleza porque eu quero também colocar no nosso parque os três Apex ao mesmo tempo já é uma ideia aí desde lá do início dessa série que eu queria colocar os os três juntos ao mesmo tempo mas como a T-Rex morreu né e daí bem no episódio que a gente ia colocar também o Giganotossauro eu decidi então deixar um pouquinho agora os dois o Netuno e aí o Zeus como teve a T-Rex e o Zeus né a nossa Rex e o Zeus então eu vou deixar agora esses episódios aí esses dois Apex torcer aqui pra eles não morrerem claro e aí mais pra frente a gente coloca a estreia aí da nossa T-Rex já fiquem no aguardo então ela pode aparecer em qualquer um episódio aí quando vocês menos esperarem então fiquem aí alerta vamos ver agora como é que tá aqui a nossa ilha e também já que vocês gostaram muito da enchente eu vou deixar mais um episódio aí de enchente mais um galera em vez de ser dois como eu tinha dito antes vai ser três agora já vocês podem ver que tem bastante Donossauro aqui no meio vários carnívoros de herbívoros na verdade eu acho que só tem um manequim os dois manequins não um é Braque e outro é manequim só tem esses dois aqui a gente tá perdendo bastante herbívoro né deixa eu liberar aqui eles aliás vamos liberar aqui tem alguém com baixa saúde aqui ó o Zeus o Zeus tá lutando um outro metracantossauro o dente caraca aqui tá o parasauro eu vou colocar o nome dele de como vocês pediram de camélia vamos lá então camélia com acento do E perfeito e aqui tá os nossos anclossauros saindo ali mas a gente já renomeia eles vamos lá vamos procurar aqui tá tendo alguma treta aqui embaixo eita ó a briga carnotauro versus estiracossauro aí ó deu uma surra no carnotauro porque esse aqui tá com mais vida e botou o carno pra correr e mostrou queimando ok beleza opa já tá saindo aqui os anclossauros vamos nomear aqui então o nosso amigo de martelo esse aqui vai ser o martelo perfeito e esse aqui vai ser a safira perfeito aí safira e o martelo está aí os nossos dinossauros e agora tá saindo os sucumimos ali que a gente já coloca o nome de gavial né ou garyal também dependendo ó o Netudo tá brigando com o colossal eita vamos ver mordeu tem muito carnívoro né então eles já estão lutando entre si a gente não vai mais colocar carnívoro pelo menos pro próximo episódio não vai ter já vou avisando agora vocês vamos só olhar aqui 39 e 23 ih eles vão lutar ainda não acredito galera o Netuno morreu só porque eu tava falando de colocar os 3 apex né o Netuno morreu espinossauro eliminado aí então pelo alossauro que nem nome tem né o outro alossauro tinha nome ele morreu por esse alossauro mesmo esse alossauro tá sendo assassino galera e aqui está morta ou morto na verdade o nosso Netuno não galera a gente perdeu em algum momento o Netuno ia morrer ele tava lutando muito também né galera galera perdemos aí então infelizmente perdemos e aqui já está tendo mais luta aí o Giganotossauro também já está lutando aqui está com 19 de vida o Sucumibus que a recém chegou aqui nossa já se separaram ainda bem vamos colocar esse Sucumibus aqui o nome dele de Gavial perfeito é ele e caraca galera voltou pra correr aqui o Giganotossauro esses novos carnívoros aí estão sinistros só dá uma olhadinha aqui por cima pra ver onde é que está o outro onde é que está o outro até aqui ele caraca galera morreu o Netuno coitado coitado galera durou bastante episódio eu acho que esse aqui já é o décimo segundo durou muito episódio galera sério muito foi bem galera foi bem e é aqui quem morreu a Camélia morreu a Camélia morreu galera hippie caraca mais um aí está comendo ali o Dente está comendo ela caraca ela mal nasceu já morreu vamos ver aqui 11 e 18 a gente vai ter mais uma morte não o Carnotauro botou pra correr aqui o Giganotossauro ok agora tem muito carnívoro galera a gente não vai mais botar carnívoro sério agora tem muito carnívoro vocês podem ver que agora a gente não consegue nem controlar mais o nosso bioma está loucão aqui no meio galera no Deathmatch basicamente essa parte aqui é Deathmatch o resto aqui é normal aqui vocês podem ver que é onde os herbívoros eu acho que aqui é o vale escondido dos herbívoros né seria tipo o vale encantado escondido deles que é onde tem mais pasta tudo sossegado tem comida aqui perto da água e lá é galera aqui é o Deathmatch e aqui também está sendo meio perigoso né aqui esse lado aqui ó meio perigoso vamos dar uma olhada por cima aqui é coitado galera já perdemos já perdemos muitos dinossauros muitos mesmo várias extinções a gente teve aí mas bom então a gente vai ficando por aqui espero que vocês tenham gostado divertido a gente perdeu aí infelizmente o Netuno e também a Camelia que é a recém tinha sido colocada e ela foi morta já engolida pelo Dante ali e a gente vai ficando por aqui espero que vocês tenham gostado então por favor deixe nos comentários próximos os dinossauros que vocês querem ver e já está tendo mais briga aqui também dessa vez é sucumbir nos versos de tiracossauro outro de tiracossauro ele está com 64 vamos ver quem é que vai sair aqui da batalha um e ele matou aqui então um herbívoro eliminou ele completamente comeu aí o coitado do tiracossauro mas bom a gente vai ficando por aqui então não esquece de me seguir nas redes sociais facebook e instagram até mais e tchau galera até o próximo episódio opa peraí antes da gente finalizar deixa eu só ver essa luta a mais aqui anquilossauro versus o gavial vamos ver vamos ver ele está com 100% matou quase matou galera quase caraca ele vai morrer sério matou o gavial morreu galera no final do episódio sério sério isso nossa matou ele o martelo matou ele deu uma martelada nele coitado galera sério já morreu já perdemos outro dinossauro agora e aí esses anquilossauros tão brutos galera não são aqueles anquilossauros lá que morreram extintos nos episódios anteriores esse aqui foi bruto nem perdeu vida eliminou direto aqui os sucumimos coitado do gavial mas bom então é isso até mais e tchau e ele não aparece aqui o osso daquele raptor do Jurassic Park é igual vou deixar ele do lado para aparecer muito louco então é isso até mais e tchau fui